Vamos lá gente, essa moda é pra quem tá apaixonado mesmo, se mora! Música Passe comigo um final de semana, em uma cabana, perdem meus abraços, e até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços, e até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços. Música Como o geólogo do seu coração, desde que eu deixe o seu corpo sem véu, me ponha solto num quarto trancado, que eu faço um pecado que nos leva ao céu. Música 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 Música